Salmos 25, a partir do versículo 1º, que diz assim, Título, Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio? Não me deixes confundido? Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua vereda e ensina, pois Tu és o Deus da minha salvação. Por Ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembro dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim, por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o Seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o Seu conserto e os Seus testemunhos. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho de que me deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem e Ele lhes fará saber o Seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração têm se multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em Ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em Ti. Redime, ó Deus, a Israel, de todas as suas angústias. Amém. Glória a Deus. Amada igreja, está entre nós a palavra de Deus e ela permanece na glória do Pai e será revelada a igreja através do Espírito Santo. É o que pedimos que nosso Deus possa agora, neste momento, através do Teu Espírito, falar com as nossas almas. Que Ele possa nos encher de coragem, de fé, de ânimo, alimentando o nosso espírito e nos colocando em reverência. É o que pedimos, em nome de Jesus, o justo Rei que vive e reinará para sempre. Amém. Aqui, Salmo de Davi, o homem que estava na presença de Deus, aqui, lamentando. O homem que aqui ora. O homem que aqui pede misericórdia, que aqui pede para que Deus possa o abençoar. O homem que aqui tem grandes inimigos, entre eles a sua própria mente. O homem que enfrenta grandes situações, grandes batalhas, grandes guerras. Mas a sua confiança se faz crescer. A sua confiança se faz aumentar a cada dia, tendo em vista a vitória certa, por aquele que servia, por aquele que lhe adorava, que amava e que compreendeu que ele, esse Deus, estaria com ele em todos os momentos difíceis da vida. Um homem que tinha uma intimidade maravilhosa com Deus, apesar de ter muitos pecados e reconhecê-los, apesar de ele sofrer pelas decisões, por decisões que tomava. A sua carne sempre brigava com o teu espírito, os desejos carnais, sempre esteve presente, quem conhece bem a história de Davi, homem poderoso, um homem que tinha tudo aos seus pés. e tinha tudo para se corromper, igreja, tinha tudo. Era um homem reconhecido até, um homem que se quisesse se dispor, se livrar de muitos inimigos, ele teria todo esse poder, porque era um rei, foi um rei poderosíssimo, uma grande nação, Israel, dentre tantas batalhas que enfrentaram, nós vemos aqui um homem que tem medo, um homem que também padece e necessita de ajuda. Não é diferente de nós. Com todo o poder que tinha, com toda a colocação que tinha, posição na sociedade, um homem com certas posturas, um homem que tinha, essa postura, me perdoe, certas posses, um homem que tinha muito poder sobre as mãos, um homem que tinha um exército à sua disposição, grandes guerreiros, grandes soldados, um homem que tinha tudo aos teus olhos, mas, era um homem dependente de Deus e padecia de uma carência da misericórdia de Deus. Nós vemos aqui nesse texto, o desespero dele, a necessidade dele de um abraço de alma, a necessidade, a dependência de Deus sobre a sua vida, que não nos faz diferente dele, que nos faz exatamente igual a ele. Estamos na mesma luta, hoje não temos guerra, pelo menos no nosso país, graças a Deus, vivemos e gozamos de uma paz perfeita. Mas, espiritualmente falando, mesmo nós não vendo guerras, mesmo nós não tendo que viver ao fio da espada, quanto de nós, nos sentimos, como disse o salmista aqui, solitários. Olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Nós podemos ver aqui, igreja, uma grande nação como Israel, um homem que tinha um dos maiores exércitos, ou se não o maior exército, de soldados para a época. Dizer que está solitário e aflito, essa menção, eu posso ter certeza, que ele está fazendo, a sua alma. Ele está colocando ali, que ele não, mesmo tendo todo esse poderio, se sente solitário, e aflito. A presença de Deus, na vida do homem e da mulher, ela nos constrange, ao ponto de saber que, os amigos carnais, de fato, jamais serão amigos, de fato, quando nós precisarmos. Quando a prova bate na nossa porta, ou quando a coisa aperta, sobre a nossa vida, ou quando você tem algum compromisso, e que você não consegue, honrá-los, porque a sua situação financeira, não é das melhores, dá para contar nos dedos, quem de fato é amigo. E quando as coisas apertam, para a tua vida, e você vem a perder algo, com certeza, você vai perceber, que você está sempre sozinha, ou sempre sozinho. E é nessa hora, que Deus aparece, o único que sobrou, quem? Deus. E aqui, Davi faz a mesma coisa, na hora do seu sofrimento, da tua angústia, do teu lamento, da tua dor de alma, porque no início, ele clama aqui, a ti Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio, não me deixe confundido. eu posso imaginar, quantas pessoas, gostaria de estar, do lado de Davi, nesse momento? Eu posso pensar, aqui agora, como a igreja, quantas pessoas, gostariam, de participar, do rol, de amizade, do próprio Davi, por ser um homem poderoso, por ser um homem, reconhecido, pelas tuas batalhas, por ser um homem, reconhecido, como um grande rei, por ser um homem, que venceu Golias, por ser um homem, que esteve sucedendo, o trono, após Saúl, por ser um homem, segundo o coração de Deus, ser um homem poderoso, mas aqui, diz que ele se sente, solitário, é assim igreja, quando nós, mais precisamos, é a única pessoa, que nós podemos contar, é esse Deus, que fala conosco, glória, é esse Deus, que vem encher, o meu coração e o seu, é esse Deus, que está lá, para todos os momentos, da nossa vida, é esse Deus, que está lá, para todas as dificuldades, da nossa vida, quando a nossa alma, clama, quando a nossa alma, pede, só tem um, para nos ouvir, cadê o teu amigo, cadê tua amiga, já foi embora, cadê aquele que te ajudava, cadê aquele que te abençoava, cadê aquele que estava, com o ouvido pronto, para te atender, já foi, faz tempo, mais um, eu posso confiar, o Senhor, glória, aquele que criou tudo, aquele que formou tudo, aquele que criou tudo, aquele que sabe da minha vida, aquele que sabe dos meus problemas, e a nossa alma, clama, pede, busca, e só encontra a paz dele, é a mesma coisa, que você veio fazer aqui, essa noite, quando não sobrou ninguém, só tem um, que pode te ouvir, os demais, já foram embora, talvez você possa estar hoje, se enquadrando, esta palavra é comigo, essa palavra está falando comigo, hoje estou me sentindo assim, hoje estou me sentindo desse jeito, hoje estou me sentindo desta maneira, parece que agora, quando eu mais preciso, às vezes nem responde, as minhas mensagens, não atende a minha ligação, é assim igreja, o que nós podemos esperar do homem, o que nós podemos esperar da mulher, nada, mas esperar em Deus, todo aquele que esperou em Deus, recebeu algo da mão, e se você veio aqui hoje, te esperando em Deus, esperando que Deus possa falar contigo, a palavra para a tua vida é, pode confiar, porque toda vez que te faltar força, a força de Deus, tomará a tua vida, a coragem tomará a tua vida, o ânimo tomará a tua vida, a fé será renovada, que seja renovado agora, no nome de Jesus, que a tua fé possa ser aumentada, que o teu desejo de viver, possa ser aumentado, ei igreja, Deus está conosco, mesmo que tudo falte na nossa vida, a presença de Deus não faltará, e a tua misericórdia jamais faltará, glória, aleluia, e foi assim com o salmista, faze-me saber os teus caminhos, ensina Senhor as minhas tuas veredas, guia-me pela tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando, todos os dias, esse todos os dias, nós vamos ver que, era uma dependência, era uma necessidade, era um costume, que esse Deus, não seja costume para nós, mas que ele possa ser o motivo de nós estarmos aqui, glória, que ele possa ser o motivo da tua alegria, que ele possa ser o motivo da tua felicidade, que ele possa ser o motivo do teu contentamento, que ele possa ser o motivo da tua paz, que ele possa ser o motivo de você estar ainda vivo, que você possa ser, que esse Deus possa ser o motivo, de você estar ainda vivo, aguardando algo, mas não com troca, mas estando aqui na presença de Deus, eu sei que os nossos dias serão felizes, eu sei que os nossos dias serão cheios de Deus, eu sei que os nossos dias serão dias de paz, os nossos dias serão dias de contentamento, ah igreja, e na minha velhice, eu sei que a mão de Deus estará lá, quando tudo faltar o ar, faltar a alegria, faltar a saúde, faltar até às vezes aquele contentamento, por ainda ter uma chance de continuar de pé, os ossos cansados, a pele toda cansada, enrugada, os cabelos brancos, e não tendo mais força para subir um degrau, para pregar uma igreja, para anunciar o evangelho, possa ser que a nossa voz ainda alguém não possa nem ouvir mais, possa ser que um dia o Alzheimer toma conta da nossa vida, e nós possamos nem reconhecer os nossos filhos, não reconhecer a minha esposa, e ser dependente dela, e você não conhecer o teu esposo, e ser dependente dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, mas saiba que até nesse momento Deus estará conosco, até nesse momento Deus passará conosco, quando a nossa mente não lembrar de quem nós somos, não lembrar dos nossos filhos, Deus se lembrará de nós, glória, Ele estará conosco, e jamais deixará de estar, porque esse Deus é o nosso amigo verdadeiro, se você veio aqui buscar por Deus, Pai, eu me sinto esquecida, me sinto esquecido, solitário, abandonado, deixado para morrer, saiba que Deus está conosco, mesmo tendo ou não tendo, Ele passará conosco, você não está sozinha, você não está sozinho, Deus está conosco o tempo todo, saia deste culto sabendo que Deus está contigo, quando você estiver no teu leito, da tua cama hoje descansando, Ele está lá contigo, quando você se levantar pela manhã, que for tomar um banho, escovar os dentes, pentear os teus cabelos, que olhar para o espelho, ah, eu estou aqui porque a palavra me sustentou, eu estou aqui porque Deus me sustentou, eu estou aqui porque Deus permitiu, e quando você andar para a direita, o Espírito de Deus te acompanha, e quando você andar para a esquerda, o Espírito de Deus te acompanha, e quando o teu semblante cair como a tua prova, Deus está contigo, e quando este dia terminar, quando a tua prova te apertar, quando a tua lágrima rolar nos teus olhos, saiba, Deus está comigo neste momento, oh glória, oh aleluia, que você possa ter paz no teu coração, que você possa ter alegria no teu coração, que nós possamos entender que Deus está conosco, como esteve com o salmista, nos guiando em toda a verdade, é a palavra para esta noite, Deus seja louvado, amém.